O Águia de Marabá está de volta a uma final do Campeonato Paraense depois de muito tempo. E muita luta numa semifinal épica contra o Paysandu, um dos principais times do estado que parou nesse cara aqui, o goleiro Axel. Depois de ter perdido a primeira partida por 1x0, até num pênalti que o pessoal do Águia de Marabá reclamou bastante, Mário Sérgio fez 1x0 pro Paysandu, mas Luan Parede e David Cruz viraram a parada, empataram no agregado. Nos pênaltis, se liga na última cobrança, 4x2 Águia de Marabá, a festa dos jogadores da torcida, coisa linda, cara. O Águia que eliminou o Goiás recentemente da Copa do Brasil, que retorna a uma final de Campeonato Paraense depois de 15 anos, chega pela segunda vez na história à final e quer ganhar o título inédito. O Águia que eliminou o Goiás recentemente da Copa do Brasil, que retorna o Goiás recentemente da Copa do Brasil, que retorna o Goiás recentemente da Copa do Brasil, que retorna o Goiás recentemente da Copa do Brasil, que retorna o Goiás recentemente da Copa do Brasil,